Gente linda, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer uma máscara com azeite de oliva e bicarbonato de sódio. Eu comprei esse tipo de bicarbonato de sódio. Então, eu já coloquei aqui dentro um pouquinho... Ah, você não pra ver, né? Um pouco de azeite de oliva, peraí, só um instante. Um pouco de azeite de oliva e vou, peraí, né? E vou colocar uma colher, duas, né? Duas colherzinhas aqui. Essa colher é muito... Acho que não tá bom, porque foi demais. Aí eu misturo aqui uma máscara muito boa, gente, pra o nosso rosto. Entendeu? Ele fica bem homogêneo. Óleo de oliva, ela... Esse... O óleo de oliva, ele... É muito bom, tanto para o rosto, como para os cabelos. Viu? Ó. Ó como é que tá. Ó. Ele hidrata, né? Hidrata muito a pele, entendeu? Antes de eu colocar, gente, eu vou... O que é que eu vou fazer? Eu vou lavar meu rosto, porque ele tá com base. Que eu tinha saído, eu saí agora de tarde. Tá com base e tô com... Né? Nos olhos também. Eu vou fazer aqui, ó. Tem... O sabão... Sabão cremoso aqui. Líquido, sabão líquido. Aí eu vou aqui, ó. Tá vendo, gente? Pronto, gente. Então, já lavei. Tá limpo. Já enxuguei. Então, com esse pincelzinho... Pincel tá limpo. Eu vou... É... Colocar... Eu esqueci de dizer o seguinte. É... O bicarbonato... Ele clareia a pele. E é muito bom, né? Pra pele também, né? Tanto clareia como... Como serve pra um monte de coisa. Então, gente. Aí eu tô... Fazendo isso. Sabe por quê? Porque você vê, ó. Tem umas manchas aqui, ó. É por isso que eu tô... Colocando bicarbonato. Com... Óleo de oliva. Sabe por quê? Porque... E outra coisa. Óleo de oliva. Ele... Hidrata a pele. Aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou... Eu vou deixar de 15 a 20 minutos. Vou deixar. E... E... E nisso... Eu vou esfoliar. Porque depois que enxuga... Você vai esfoliar... O rosto. Entendeu? Ele fica... A gente fica com o rosto muito macio. Por quê? Porque o óleo de oliva... Ele é muito bem concentrado. Tem muitas vitaminas, viu gente? Pode olhar aí... Procurar... Investigar aí... No Google. Viu, gente? Pode investigar aí no Google. E vocês veem... Eu gosto muito, sabe, gente? Dessas coisas. Eu adoro essas coisas, sabe, gente? Eu gosto muito. Porque... É muito bom pra nossa pele, né, gente? Muito bom. Deixa a pele muito macia. Muito hidratada. Acredita que aqui na Itália... Eu vou dizer pra vocês... O segredo... É... Acredita que aqui na Itália... Antigamente, as mulheres daquela época... De 1940... Em diante... Elas usavam o óleo de oliva... Para os cabelos... Pra poder deixar os cabelos macios. E outra coisa... Ele também serve pra nossa pele. Né? Serve muito pra nossa pele. Pronto. Aí... Aqui... 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 Aqui eu vou deixar um pouco... De 15 a 20 minutos. Ainda sobrou, sabe, gente? Pecado. Mas eu vou botar sabe aonde? Na minha mão, né? Quando você sobrar, você pode botar... Você pode tirar a roupa... Posso não tirar... Eu devia ter feito isso antes. Pode botar aqui no pescoço... No colo... Nas mãos... Pra hidratar as mãos... Vou botar aqui, ó... Né? Hidrata as mãos, ó... Entendeu? Que as mãos ressecadas... Gente... É tão bom, gente... Né? Pra hidratar as mãos... Né? Também... Tira as manchas das mãos... Né? Tira as manchas... Muito bom, gente... Todo dia eu tava passando... Todo dia... Pra tirar... Ainda mais... É... Como nós temos... Agora mudança de clima, né? Agora no frio... Tem que hidratar... Sabe por quê? Porque o frio também resseca a pele, gente... Não é o sol também, não... Mas o frio resseca a pele também... Então a gente tem que hidratar também a nossa pele... Então, gente... Pronto... Eu acho que vou botar aqui... Vou botar aqui... Ai, gente... Queria tanto botar aqui... Não posso nem botar... Tá tendo os cabelos aqui... Agarrados aqui, ó... Então é isso aí, gente... Daqui a pouco a gente volta... Pronto, gente... Já se passaram... Uns 15 minutos... Agora eu vou fazer... É... É... Esfoliar... Né? Esfoliar... Aí a pele, gente... Fica tão bacia a pele depois... Depois disso, gente... Você pode chegar... É... Como eu disse... Passar o hidratante... Quando você for dormir, né? Pode ser o hidratante pra noite... Porque se você vai dormindo... Se for pelo dia, o hidratante de dia... Se for a noite, o hidratante de dia... Como já é de noite agora... Aí eu vou... Passar o... O de noite, né? Eu já coloquei aqui na mão... Ó... Massageei... Gente... É uma esfoliação, gente... Muito bom... Agora, gente... Eu vou... É... Lavar, né? Tirar... Botar... Caban... Cabanete líquido... Eu uso esse como... É... Amêndoa... Bom, gente... Então... Já tá lavada... Tirei, né? Lavei... Enxuguei... Ai, gente... Fica tão bom... Sabe, gente? Muito bom... Bom... Eu vou usar o creme... Agora pra noite... Que eu vou dormir... Eu vou usar esse creme aqui... Esse aqui pra de noite... Ainda... Eu não sei como é que se chama... É... Lift Effect Antiruga... Ele é pra noite... Um 4D, ó... Tá vendo? Pra noite... E eu vou colocar também... Esse aqui... Que é pra... Pra área dos olhos, ó... Eu trouxe esse aqui... De lado do Brasil, né? Eu tô usando ele... Aí não terminou... Ainda tem, ó... Tá vendo? Aí eu vou botar... Para a área dos olhos, né, gente? Botar aqui também, ó... Eu não sei por que... Essa... Essa minha parte minha aqui... Dela dos olhos... Ela tá... Ficando... Escura... Sabe? Essa área aqui dos olhos... Eu vou mostrar pra vocês... Essa aqui, ó... Tá ficando meio escurinha... Essa aqui, ó... Por cima aqui, ó... Não sei por que ela tá ficando escura... Tô vendo, gente? A diferença... Tô vendo a diferença... Tá ficando escura... Eu não era assim, não... Agora eu não sei por que ela tá assim... Né, gente? Tem que dar umas papadinhas, ó... Ela tem cheiro de banana... Tô cheirosinho, gente... Muito cheiroso... Muito gostoso, né, gente? De botar assim... Precisa dormir com o rosto... Limpo, né? Hidratado... Muito bom... Agora eu vou usar isso aqui... Que ele tem... Tá... Ai, tá... Não, tá muito... Ele tem ácido hilarirão... Hilarirão... Gente, não sei falar, não... Hilarir... 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 Senhor, gente... Desculpa... Eu não sei bem... Hilarirão... Bom... Senhor... Pronto, gente... Pronto... Já tô com a cara limpinha... Com o creme, né... Hidratada... Mais tarde, eu vou passar um outro creme... Que é um creme... Que é pra... Como é que se diz? Pra tirar as manchas... Eu vou deixar secar eles, né... Tá... Deixar agir, né... Deixar agir... Ele... E... Vou passar um outro... Que é pra... O antirruga... Antirruga não... Esse aqui é o antirruga... Tem... Tem ácido... Hilarir... 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 Comprei... Porque... Quem me indicou... Isso foi a própria farmacêutica... Muito bom... É... Então é só, gente... Um grande beijo pra vocês... Sempre dando seu joinha... Sempre se inscrevendo aqui... Compartilhando sempre o meu canal... E ativando sempre o sininho... Tá bom? Até o próximo vídeo... Tchau!